Daniel, preciso ouvir palavras de motivação para o time, Daniel. Aí, mano, vai, vai. O cara vem dar conta do filho. Fala aí, Daniel, deixa o Daniel falar. Cada um do time faz um discurso. Caralho, Martinez. Caralho, Martinez existe, cara. Porra é essa? Na passada nós ganhamos. Cheio de Hakem ainda não, Ori. Esse moleque tem um filho, mano. O nome do filho dele é Raikkonen, cara. Raikkonen. Eu tenho esse cara no Facebook. Eu quero botar o nome do meu filho de Raikkonen. Raikkonen. Flash Konek. Raikkonen. Vai Raikkonen. Corre, gente. É Raikkonen, cara. Nossa, como você pegou esse elo tão alto. Pô, meu querido, é claro que foi com ela, Job, do Pãozinho. Dá uma conferida aqui na tabela de preços. Carambola, já vou garantir o meu. Yuppie. Hehehe, meu queridão. Faça como o nosso amigo também. Acesse o TS da descrição ou entre em contato nas minhas redes sociais. Os inimigos? Isso aqui vai tripar. Eu não sei de nada. Eu não sei de nada. Vai dar merda. Vai rolar branco. Eu não sei de nada. Eu não sei de nada. O que? Deu Raikkonen? O melhor é o APZ. Conhece o APZ? Vocês conhecem o APZ? Que fica mandando foto de pau. Foi banido permanente do competidor que serve com a capa da... É, então não zoe o filho do lendário Martínez. Não, mas na moral, Martínez, você é fora. Deixa eu ver nossa live aqui, mano. Não, mas na moral, Martínez, não tinha um nome melhor? Tipo um Samuel, um Daniel, um Rafael? Mas você é fora, Martínez. Cuidado com a Bang. Te admiro, Martínez, te admiro. Você já estava quando saiu pela TV. Clash bomb. Ramião. Fire no hall. E o fronte. Olha o cuidado da China, filho. Ele já era. Ele falou de aéreo do cara. Ficou muito engraçado. A missão foi um sucesso. O blacklist venceu. Moleque, na hora que tu falou... Tu falou o cuidado da China. Muito fácil. E começou a educar, cara. Ficou muito engraçado. É merda, merda. Ai, se fuder. Caralho, filho. O Martínez é alp. Ele é parra. Não dá pra matar Rino, cara. Não dá. Você não joga camp? Não, 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 mano. Tem que dar oportunidade pros caras acharem que é bom, né, velho. Pros caras, pô, ganhar e parra. Nunca pensei que seria tão fácil. Se eu jogar, velho, perde a graça. Perde a graça. Tô brincando, cara, calma. Não, não. Tô coitado, velho. De novo? O moleque tinha que ir. De novo? Ele morreu uma bala também. Ele teve um replay, mano. Ele teve um replay. Ele morreu no braço. Olha esse fuder, cara. Não dá pra jogar Rino, cara. O cara teve um deixado. Relish, cara. Olha esse fuder, porra. Esse cara tava no B, que, mano, tava A. Olha o time, olha o time. Vapo. Essa aqui nunca falha. Tô falando, tô falando. É, 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 é. Cê acha não, pai? Eu falei, mano, cê não entendeu ainda que eu tô falando bagulho na zoeira, cara. Porra, velho. Cê for levar o bagulho que eu falo, sério, aqui na live, eu vou me pô, pelo amor de Deus, velho. Só parar, né. Isso, cara, não vou nem falar, né, porque tá em live. Mas esse melhor é. É, é. Vamos acabar logo, ir pra casa. Porra, o cara é o mais antigo do jogo. Ele foi na La House. Matei o Greg Ferreira das BMW, pia. Cara, meu Deus, tá funcionando. Taco, mano, vai abrir um taco. Ponto, fundo B. Passou? Tiveu o segundo andar, segundo andar. Fogo no buraco! Peguei fundo B. Mais um, mais um, mais um. Seu 4, seu 4, fundo B. Seu 4, fundo B. MF, tá, MF, praça. Cuidado com seus olhos! Não, ele fez HE, pô. Nossa, essa flecha aí meio... Ah, foi a flecha pra brocar, né? Puta puta. Pô, o Greg não foi aí, velho. Tá ligado? Não, não imagino. Foi mesmo no time mesmo. Viado, o bagulho é mais 3, fundo B, aqui em cima do seu C4. Vencemos! Passou um ar, morreu. Greg Ferreira, ruxando o taco, menos 99 do C4, velho. 99 do C4 tá. Não sei se foi alto, se foi... Tá, taco 1. Vai tentar, com 1. Não tá, tubo. Ah, 93, 93. Vencemos! Projeto de vênica. Não vamos perder tempo. Olha a fumaça! Aqui tem café. Aqui tem café. Caralho! Caralho, mané. O cara deu uma pula aí de sala. Soco no buraco! Eu vou mandar ele pro caralho aqui, ó. Pronto. Eu matei o certo. Eu matei o certo. Agora nós ganha. Pração, 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 pração. Pode ir MF aí. Eu falei MF, mano. Aí, aí. Meu Alpe não confia, meu Alpe não confia. Eu confiei, hein, pô. Na mira do moleque, hein. Dá pra ter mais de 14 na COP? Atualmente, não. A C4 foi plantada. Viado, você pegar a K daquele MF. Aquela K tá abençoada. Calma, cara. Eu falei. Eu falei. Olha isso aí. Eu falei. Já ganhei pra tudo. Ih, voltou. Sala 1. Ai! Ele tá do canto. Olha a fumaça! Pode ter tubo, né? Mano, na moral, mano. Eu não quero mais jogar, velho. Eu vou entrar em depressão. Dois salas. Tá no baixo, tá no baixo. Cara, os caras... O que eles vão ganhar aqui? Pontos? Só isso. Mais o quê? Calma, Daniel. Calma. O velho tá no... Tem sala, né? Caralho, eu te ganhei 99, cara. Ah, cara. 52. Praça, praça. Minas 52. Não! Não! Eu apertei o E! Puta que pariu! Ah, não, cara. Você consegue, né? Eu apertei o E, cara. Olha a fumaça! Mano, eu tô A, velho. Agora eu vou parar. Hoje eu vou começar agora. Se liga. O seu A? Viada, é FU A, FU A, FU A, FU A, FU A, FU A! Confia, confia, confia. Pnei um A, pfff! Pnei um A! Pnei um A! Tem um tac. Fogo no buraco! Olha tudo o ovo aí! Olha tudo o tubo aí! Tô olhando o tubo do A, aqui. Tô olhando o tubo do A! Mano, bombe já, cara Por que vocês não confiaram na minha cal que é full A, cara? Eu peguei Dois bombe já, cara Um na rampa, um na rampa, um na rampa Pega o da rampa, pega o da rampa, sobe o janelo e pega o da rampa Aí não é meu alp, mãe Na moral, tem que tirar essas alpes aí, viado Eu tô de arredo, eu tô de arredo Falhamos Mata o cara então Esquisito Ruin Estão sal, estão sal, estão sal Só você convida, Obtencler Deixa o Daniel jogar, mano Faz o ganho então, segundo andar Tô preocupado, mano, acho que o melhor eu ganho isso aí Dole, eu vou mexer aí, tu vai ter que pagar É isso, vamo time, caralho É isso, pô Nunca perdi pra filho de flash grenade Live on, live on Tela, tela, ó Duvido que eu perdo pra, que eu perdo pra Martinez, cara Ó Pra tiozão Aí, me convida de novo, hein Que eu vou botar a barra aqui Você quer colocar no gabi de barra Caralho Porra, mané Porra, dá Pode dar os dois real aí, tio Pode pagar os dois real, hein Pô, cobra ele aí, ó Arroba dolly aí, ó Cobra ele aí, meus, dois real Ah, mané Eu vi legal, pô Fortalecer Dá, mas É isso aí Eu tenho Tchau 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 Tchau.